A moda agora é o lugar de apartamento, se não tiver algum lugar lá, do meu pai que é o lugar que é, na Roda do Carvalho. Não, eu recebi um aluno que recebeu muito diário, apartamento cabe 5 pessoas, aí a diária é R$30,00, mas a 5 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, 3 pessoas... E aí... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL